E aí galera, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo de Track de Seminorador Ultima Terra Esse aqui eu acho que é o último vídeo desse jogo Vamos estar indo pra outro jogo Depois desse Vamos ver aqui Uma viagem pra nós fazer Opa Vamos ver uma viagem aqui pra nós fazer Então, como tem duas pessoas trabalhando lá Já abriu bastante frete Tem vários tipos de freta Levar cavalo, boi Eu queria abrir esse pra levar animais Tá tudo fechado Tem um aqui Pão Estão fazendo leilão desse daqui 7 mil, quantos vai ter que andar? 3 mil, muito longe Muito longe 4 mil, 3 mil Vocês não tem noção Mas é longe pra caramba 3 mil Eu queria levar essa carreta aqui Quanto que tá a carreta? 7 mil e pouco Mas vamos pegar esse daqui Vamos pegar esse daqui então É só esse caminhão e eu Aquele bonequinho Aleatório não Vamos colocar aleatório não Amanhã Amanhã pra começar Aleatório não Claro Nublado Nublado Parcialmente nublado Claro Claro Vamos embora Se tiver que chover Vai chover porque o jogo vai deixar Né? O método desse aqui é andar Tanto, tanto Quanto que era? Eu esqueci quantos quilômetros era Natal 3 km Nossa, ela anda 150 km por vídeo Meu Deus Ó Sai aqui Já Porque é um Tem que pegar ali Nossa Essa cegonhinha Vamos deixar ela ver Vocês acham que eu sou ruim na baleia? Ou bonzinho? Olha só Que perfeição Quase perfeição Ó Subindo ali o bagulho Aí Beleza Vamos voltar aqui A gente sai fora daqui Não sei por onde sai Deixa eu ver Deixa eu ver por onde sai Aqui Vai por ali Abri a porta agora Segurança Abriu o portão Obrigado Segurança O que aconteceu? O que aconteceu? Vou ver o que aconteceu aqui E já volto pessoal Beleza pessoal Viu o que tinha acontecido ali Tinha que tinha um carro Que tava prensando E não conseguia sair Opa 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 Quase Oxi Sinal vermelho ali Vamos colocar o pisca Pra entrar aqui Porque o sinal tá vermelho Calma né Tô tentando sair Olha que ele Fica vermelho Mas Bota Pra estrada Aí A ceguinha é muito grande Cara Sinalzinho Que demora Também Aí beleza Vamos tocar Pra estrada Opa Mais um sinal Como que eu tô de gasolina? Tô bem Beleza Apareceu Vambora Vamos ver se conseguiu Fazer 150 Pro primeiro vídeo Aí Aquilo metragem E Duas de 150 Tá bom né Vai ser os Vai ser demorado Esse vídeo aqui Deixa eu ver Quanto minuto Tem aqui Já Cinco Saindo daqui Pessoal Estamos aqui Com a ceguinha E E E Camãozão Bonito Mostrar um pouco Do lado de fora Pra vocês Pra não ficar Só lá dentro E Acelera 50K Velocidade Se ganhando Não Dá medo Olha só Se ganhando Uma, duas, três, quatro, cinco K Vamos trocar Olha Que bonito Vamos andar Um pouco Assim Aqui A gente vai Longe Entra Para dentro O caminhão Tudo ok E como Já suspeitava Tá ficando noite Começamos cedo Já Pra pegar Beira da estrada Pra Hora que Fica a noite Devo já Estacionando No posto Pra descansar Não sei se Vou gravar Inteiro Até chegar lá Esse vídeo Muito grande Né pessoal Logo mais Estaremos Trazendo Mais jogo Opa Opa Ganhou Um pouquinho Beleza Pegou Mais um pouco Mas pegou No meu caminhão Não Não sei Agora Que fica a noite A gente Já entra No posto Eu vou Entrar Nesse posto Aqui Que tá Saindo Porque Eu tô Sem combustível É Metei a mágica Pra saber Se morrer Essa segunda Pra não demorar Opa Beleza Eu já entrei Cadê o posto De gasolina O caminho Não é grande O posto De gasolina Tá onde Vai pra frente Eu vi um pouco De janela Aqui Ó Pra beleza De Deus Olha, vou ter que dar uma volta aqui dentro desse pátio E essa cebunha aqui é grande, hein, filho? Então vou dormir nesse posto, vou dormir no próximo Mas acho que vou lavar esse caminhão Nossa, acho que não vou lavar não, vou passar só isso, beleza, desemparnador já é Vou lavar ele, mas não vou lavar não Vou tocar pra estrada aí pra você Chegando logo no nosso destino Quando tem que entrar, tem que entrar assim, rapidão pra... Dez minutos do vídeo, já errei Vamo tocando a estrada É, pessoal, ver aí que a maneira é difícil, hein Deixou que é fácil aí Quem tá gostando já dos vídeos, deixa comentários Se inscreve no canal pra ajudar o canal aí Se você gosta dos vídeos, agora eu vou trazer vídeo novo Não só de caça, mas assim que melhorar as coisas Que eu vou colocar o The Hunter of the Wild aí Claro que vai vir também o Red Dead Revolver de novo Que eu vou tá trazendo aí E muitos mais jogos que a gente começar a colocar aí, pessoal Mas vocês tem que curtir, se inscrever e deixar nos comentários aí Qual o jogo que você quer ver também Isso me ajuda bastante, pessoal Opa, vai entrar, vai entrar, vai entrar Que a polícia vai... Vai entrar aí, eu vou entrar, ó Eu numa rua só Ixi, condicionou aqui agora a estrada Agora eu lascou, não podemos andar rápido É isso aí, você pôr o sol Caramba, que ruim é pequeno essas estradas aí, caral Você que não usou um vinho Eu não chego nem perto, meu pequeno Nós tamo aqui lutando pro nosso espaço E pela nossa empresa, né Opa Dá uma atualização do nada Nesse jogo aqui assim, pra atualizar a estrada Eles tinham que rever o que é isso aí que faz toda hora Deixa eu ver quantos minutos eu tô gravando já Treze minutos A galera traz bastante jogo, só que no PC, né Desse tipo eu tô trazendo com o celular Porque o que tem é o que nós vamos fazer por enquanto Até melhorar Pegou ali na estrada, né Já tamo voltando pra estrada certinho E olha só, os caras lá na frente tão bem rápido Porque até agora eu não conseguia chegar até eles Estamos a 80 por hora, pessoal Andando no... 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 No coisa de velocidade ali A 80, agora baixou um pouco, né Com isso conseguimos alcançar eles Eu não vou encostar nessa polícia aí, né Acho que é a primeira cidade, né Sim, que que é isso É uma cidadezinha passando aí, pessoal Eu deixo eles irem pra frente E eu acelero Destino automático, 70 por hora Estamos indo aí, pessoal Errei Subidinha Tem muito forte esse sol aí na minha cara, não Quase mil km aí, já quase completados Porque é 3 mil e pouco, né Quase mil km Acho que deu mil km, né Que era 1.300 Vem aqui, vem pra fora da pista, né Pra ir pra... Pista, só pra virar a volante Aí O caminhão deve estar sujo pra caramba, pessoal Os espelhos lá fora Tá toda suja Próximo posto aí também Vou ter que estar parando Pra abastecer Gasolina já tá Combustível ali Tá passando pra trás do combustível Agora se achamos um posto aí Pra descansar um pouco também, né Vamos ver se Como que tá de comida Sômito com 68 Comida 41 Beleza Comer alguma coisa E tomar um banho Aí dormir, quer dizer Ah, não é trabalhando Pessoal Como que vamos Vamos tocar aí pra estrada Quase 20 minutos de vídeo E nós vamos parar aqui Nesse posto, pessoal Beleza Vamos parando aqui no posto Já que tem que estacionar perfeitamente Vou louco Acho que vai ter que estacionar perfeitamente E coisa boa Estaciona aqui Perfeitamente Tá, beleza Pessoal perfeitamente viu pessoal, então tá, vamos dormir, dormindo, anoiteceu, eu vou deixar esse vídeo para um próximo vídeo, beleza, nós terminar, eu vou indo pela estrada aqui, só deixa eu ver se eu vou comer também, vou colocar aqui, aqui funciona assim, eu quero comprar, eu quero comer, entendeu, eu tenho que sair quase tudo para dar pista, não vai dar, então tá bom, beleza, vou no posto de gasolina abastecer ali, agora apareceu, mas agora também não quero mais, vou abastecer aqui no posto de gasolina, meu Jesus, quase batei uma ali, esse negócio é muito grande, vou abastecer, vou tocar um pouco para a estrada, e depois vou fazer um outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, eu vou dar uma entrada aqui, ó, beleza, beleza, para um lanche, um desse, um desse, chocolate, uma coca, um energético, não é energético que está muito caro, mas isso e isso, beleza, vou pagar 150 reais, beleza, vou colocar para frente, aqui eu vi que já não tem coisa para lavar o caminhão, então o caminhão vai ser um pouco, vamos ver como que está de comida, eu vou parar para comer aqui no canto, vou ter que parar aqui, pessoal, só que tem que sair da estrada, se eu ganha muito grande, beleza, paramos, vamos comer algo, vamos lá, 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 vai, vamos lá, 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 beleza eu acho que agora dá pra continuar 65 voltar para a estrada colocar um piso cair e a luz do caminhão que está apagado por dentro alguma coisa está errada pessoal o caminhão está muito pesado ainda está escrito reabastecendo em andamento já estava abastecido esse carro cara A subida é pesada aqui, tudo cedo também, aí beleza. Chegando no trinta ali pessoal, vou no trinta minutos eu vou parando em outro posto, daí eu descanso, porque eu não gosto de viajar muito a noite, aí temos, orra ônibus, orra ônibus, bate embora amigaravel, invadiu a pista inteira pô. Tá doido? Tá minha filha da filha. E a continuação da filha da filha. Então é doido, nossa velocidade de seis. Descida agora pessoal. Descida é boa, que é só segurar. Eu não tô acelerando. Não tô com o pé no freio. Beleza, tem um posto ali na frente. Até esse aí mesmo que eu vou parar, descansar e até o outro dia chegar pra nós tá. Quando tiver coisa pra encher o combustível. Eu continuo enchendo. Posto porque depois que precisar já era pessoal. Aqui agora eu vou sofrer pra estacionar esse caminhão. Nossa, agora eu vou sofrer pra estacionar. Deixa eu ver o que eu devo fazer aqui. Vou colocar re... Vou colocar re... Não, se eu vou colocar re, vou colocar pra lá. Isso. E agora eu vou colocar re... Eu não vou colocar re... Tenta que põe... voltou ali eu vou meter o pé e deixar com o próximo vídeo mas cometer o pé você chama outro posto deixa eu ver se eu tô essa 83 73 está bom embora tocar para estrada só é que algum desses daqui espirra água mais rápido chegando até o outro posto daí talvez a gente pare sim desse lado de carne que é mais fácil para Vou levar esse caminhão também. Olha o túnel. Eu vou direto aqui no... 75 por hora. Tá bom. É, é o 75, olha. É, é o 75, olha. É, é o 75, olha. Vou apertar Start aqui pra ver se eu chego perto de algum posto. Estou perto aqui, beleza, pessoal? Já voltamos. Galera, estamos aqui agora na PFR, sei lá como que fala, mas esqueci. Estamos aqui agora para pesar o caminhão. Ver se ele está dentro do limite. E é isso aí. Eu acho que eu vou descansar aqui pra deixar esse vídeo para um próximo vídeo, que até o posto deve estar longe. Vamos parar aqui. Paramos. Acho que eu vou colocar o caminhão aqui de lado, ó. Aqui, ó. Bem aqui nesse lado aqui, beleza, pessoal? Vamos ver quantos que está de peso. 38 e 500. Está dentro da... Da... Do negócio aqui. Não pode passar de 40. Continue. Beleza. Beleza. Vê se consigo. Vê se consigo. Beleza. Beleza. Vamos lá. 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 Vou deixar aqui. Até o próximo vídeo, pessoal.